Olá pessoal, mais uma vez com mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como organizar os canais do seu Media Box Century B1 e B2, ok? O SAT HD Regional. Como você organizar, deixar os canais próximos, os seus canais preferidos já na tela de numeração número 1, 2, 3, ok? Como mover os canais. Vamos lá no passo a passo. Antes, já se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha, não esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, você vai no controle remoto em menu. Aqui você vai nessa primeira telinha. Aperta o OK, editar lista de canais. Aqui vai aparecer essa tela. Repare que embaixo tem várias cores ali, ó. Mover, apagar, favoritos, renomear. Então no vídeo de hoje vamos renomear. Você vai no controle remoto, essa teclinha azul e aperta. Repare que na hora que você aperta, aparece essa telinha. Aqui está o exemplo da TV Diário de Fortaleza. Você vai subir ela e quer colocar ela lá no início. Vou colocar aquela no 2, ó. No 3. Apertou, ela já vai. Você pode fazer vários de uma vez também. Escolhe o canal, ó. Rede Família, Fertel, vamos ver outro aqui. TV Ceará, Futura HD. Só um exemplo. Esses 4, eu selecionei. Vou colocar tudo aqui para entrar no 2. Aperta o OK. Repare que todos já vieram juntos aqui, ó. Depois é só você clicar no controle remoto, voltar. E vai aguardar aí para memorizar os dados que você gravou. Voltar novamente. Vamos lá no canal 1. E aqui você vê que já está da forma que você selecionou, que você organizou seus canais. Beleza, pessoal? Essa é uma forma de renomear os canais do seu Media Box Sat HD Regional B1 e B2. Essa opção é muito bacana que você pode colocar os canais que você mais assiste nas numerações já no início. No 1, no 2, no 3. E os canais que menos assiste, você deixa para o final. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau.